Música Balanço do programa de aceleração do crescimento 2 revela aumento de 66% entre junho e setembro de 2011 na liberação de recursos para as obras. Neste período foram concluídas, por exemplo, as obras das hidrelétricas do Maranhão e do Mato Grosso. Mancha de óleo no litoral do Rio de Janeiro já diminuiu 10 quilômetros quadrados. E veja também. Clonagem de animais pode ajudar na produção de substância para tratar doenças como a diabetes. Significaria que a proteína humana vai ser produzida no leite, que pode ser purificada, isolada e comercializada para que as pessoas que têm uma deficiência, têm diabetes, possam utilizar a insulina para fazer essa correção. Exposição no Palácio do Planalto mostra a vida do poeta e músico Noel Rosa. Sou camba que você me convidou. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. A promoção de um sistema financeiro mais sustentável e eficiente que garanta uma adequada inclusão social da população é tema do terceiro fórum do Banco Central sobre inclusão financeira, que acontece essa semana em Brasília. O encontro que termina amanhã discute o acesso da população ao sistema bancário. Um dos princípios defendidos pelo G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, é a inclusão financeira. Como um dos países mais atuantes do G20, o Brasil está se aprofundando no tema. É por isso que o Banco Central promove a terceira edição do encontro, incluindo representantes de bancos públicos, privados e cooperativas de crédito. A inclusão financeira pode ser traduzida como a democratização do acesso da população ao sistema bancário, como por exemplo, abrir uma conta, ter um cartão de crédito, fazer um financiamento ou um empréstimo para comprar um carro, uma casa ou mesmo iniciar um pequeno negócio. Segundo o IPEI, o Brasil está na seguinte situação em relação à inclusão financeira. E para ampliar estes números, foi lançada a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira. O presidente do Banco Central lembrou que há 10 anos, 1.165 municípios do país não tinham bancos nem correspondentes bancários como as lotéricas. Realidade que foi superada no ano passado com todas as cidades brasileiras tendo uma ou mais instituições financeiras. A inclusão financeira é um instrumento que, quando desenvolvida de forma adequada, pode contribuir, sim, para a redução das desigualdades sociais e para o desenvolvimento econômico do país. O acesso a serviços financeiros, por si só, é um instrumento importante na organização do orçamento familiar e na gestão financeira de pequenos negócios. Ademais, a inclusão financeira cria condições mais adequadas para a adoção de políticas públicas de inclusão social, de incentivo ao empreendedorismo e de subvenção à agricultura familiar. Mas incentivar as pessoas a abrir contas ou até fazer empréstimos também exige responsabilidade para evitar o endividamento. É aí que entra outro assunto diretamente ligado à inclusão financeira. Educar a população para saber gastar, utilizando o crédito de forma produtiva. A educação financeira é um processo que começou nos países desenvolvidos e que está chegando aos países emergentes. E o Brasil não pode ficar de fora, porque recentemente nós tivemos uma ascensão, uma forte ascensão das classes D e E e C, uma mobilidade social. Então, isso é importante as pessoas saberem que tem que consumir, mas consumir de forma levando em consideração o planejamento financeiro, levando em consideração o seu orçamento. Então, está havendo um movimento positivo, porque a cada momento que se reúnem pessoas que são estudiosas, estão interessadas nesse assunto, vai ganhando densidade. A Caixa Econômica Federal tem atualmente 8,5 milhões de contas simplificadas, aquelas voltadas para a população com renda de R$ 600,00 por mês. A Agência Nacional do Petróleo, o Ibama e a Marinha, continuam fiscalizando as medidas que vêm sendo tomadas pela empresa Chevron para conter o vazamento de óleo no campo de Frate, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Em um sobrevoo, foi verificada uma diminuição da mancha, que está se afastando do litoral. Técnicos estimam que ela esteja com cerca de 2 km² de área. Na última sexta-feira, a mancha era de cerca de 12 km². A partir da análise das últimas imagens submarinas recolhidas pela Agência Nacional do Petróleo, além de dados e informações coletadas no interior do poço, se verificou que a fonte primária do vazamento está controlada. Está sendo observado apenas um ponto com pequeno fluxo. A Agência Nacional do Petróleo emitiu ontem dois autos de infração contra a Chevron. O primeiro por não cumprimento do plano de abandono do poço e o segundo pela adulteração de informações sobre o monitoramento do fundo do mar. Os valores das multas vão ser definidos ao final do processo administrativo. O Ibama já multou a empresa em 50 milhões de reais. Já estão em vigor as novas regras para transferência de recursos da União para os convênios com as organizações não governamentais. O repasse de recursos para as ONGs está suspenso até o fim deste mês para avaliação dos contratos de prestações de serviços. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com o secretário-executivo da Controladoria-Geral da União, que vai falar sobre essas mudanças. Mastelari, boa noite. Boa noite, Débora. Essas regras foram estabelecidas pela CGU, junto com os Ministérios do Planejamento e também da Fazenda. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Luiz Navarro, que é o secretário-executivo da Controladoria-Geral da União. Quais foram as mudanças? Como é que ficaram essas regras a partir de agora? Olha, as principais mudanças são as seguintes. A primeira é que é obrigatório para transferir recursos para a ONGs se faça um chamamento público. O chamamento público é uma espécie de licitação. A segunda mudança, meio importante, é que o ministro da pasta, o ministro de cada pasta é que terá que assinar o convênio ou o contrato de repasse para a ONG. Ele não pode delegar isso para nenhum outro servidor. E a terceira coisa é que antes se exigia que a ONG tivesse três anos de existência. Agora se exige a comprovação de três anos de experiência na área objeto do convênio do contrato de repasse. Essas regras vieram para reduzir o mau uso do dinheiro dos recursos públicos? Essas regras vieram para dar mais segurança, para que o gestor possa saber que efetivamente aqueles recursos sejam aplicados naquilo que é o propósito. Ou seja, o governo quer trabalhar com ONGs, mas quer trabalhar de forma adequada, de forma produtiva, de forma a gerar benefícios para a população. Como é que estão os contratos dessas ONGs com o governo hoje? Olha, nós detectamos pela controladoria, pelas fiscalizações que nós fazemos, vários problemas. Mas neste momento está se fazendo um pente fino em todos os contratos que estão em vigor. É uma determinação da presidenta, da república, e isso até o final do mês terão que ser convalidados também pelo ministro Cadapastas os contratos que deverão ter prosseguimento. Mesmo aqueles contratos que já estavam em andamento? Exatamente, esses que estavam em andamento. Aqueles que não passarem pelo pente fino vão ser cancelados. E como é que as ONGs podem saber mais detalhes sobre essas regras? Olha, além de estarem publicadas, evidentemente, a portaria e o decreto, ela pode acessar o portal de convênios, que é o www.convenios.gov.br, que lá estão dispostas todas as regras. Muito obrigado pelas informações e pela participação no NBR Notícias. Então, repetindo aí o portal, para maiores informações, www.convenios.gov.br. O Programa de Aceleração do Crescimento 2, lançado no ano passado, reúne obras em diversos setores, como transporte, energia e habitação. Do total de obras previstas para serem realizadas até 2014 no país, 11% já foram concluídas. É o que mostra o segundo balanço deste ano, apresentado hoje pelo governo. Na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, chamado PAC-2, foram concluídas cerca de 11% das obras previstas para terminar até o final de 2014. No total, vão ser investidos R$ 955 bilhões em obras de infraestrutura. Os valores aprovados e liberados entre janeiro e setembro deste ano foram de mais de R$ 143 bilhões. Desse total, cerca de R$ 55 bilhões foram investidos em financiamentos habitacionais e quase R$ 5,5 bilhões no programa Minha Casa Minha Vida. As obras do Programa de Aceleração do Crescimento vão melhorar a infraestrutura do país e também vão ter reflexos no conjunto da economia. De acordo com o governo, elas geram empregos e protegem o Brasil contra a crise financeira internacional. O PAC, de novo, como já foi em 2008 e 2009, cumprirá um papel anticíclico. O fato deste ano nós estarmos preparando um conjunto grande de obras que começarão a ser realizadas no próximo ano, alavancarão a nossa economia, a criação de empregos, o aumento da renda num momento de grande incerteza internacional. Com o Programa de Aceleração do Crescimento, até 2014 vão ser investidos R$ 955 bilhões em obras de infraestrutura. Só neste ano já foram concluídas obras em quase 500 quilômetros de rodovias e duas usinas hidrelétricas. Mais detalhes na segunda reportagem sobre o assunto de Ricardo Carandina. Este ano, com o Programa de Aceleração do Crescimento 2, já foram concluídos quase 500 quilômetros de obras em rodovias federais. Outros 6.600 quilômetros de estradas estão em andamento. Já foram concluídas todas as obras previstas nos aeroportos de Goiânia, Recife, Campinas, em São Paulo, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. No ano de 2010 nós tivemos uma execução da ordem de R$ 12,8 bilhões. Nós já chegamos a essa altura a cerca de R$ 10,3 bilhões. Estão concluídas as hidrelétricas de Dardanelos, no Mato Grosso, e de Estreito, entre Maranhão e Tocantins. Também estão em construção outras sete hidrelétricas, como Belo Monte, no Pará, Giral e Santo Antônio, em Rondônia. No programa Cidade Melhor, que inclui obras de saneamento, prevenção em áreas de risco e mobilidade urbana, estão em construção os metrôs de Recife e Fortaleza, e foram selecionados os projetos para a construção dos metrôs de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. No programa Comunidade Cidadã, com investimentos em praças de esportes, unidades de saúde e creches, por exemplo, já foram contratadas quase 2 mil unidades básicas de saúde. O programa Minha Casa Minha Vida contratou quase 300 mil unidades habitacionais em todo o país. O programa Luz para Todos já realizou quase 190 mil ligações de luz. A meta é chegar com 662 mil ligações até 2014. Em 9% das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o ritmo é menor do que o esperado. E em apenas 2%, o governo considera o ritmo preocupante. O PAC-2 abre um novo ciclo. Como eu já disse aqui, em quantidade, metade, em valor, metade dos empreendimentos ainda estão em fase preparatória. E mesmo assim, o desembolso, a execução do PAC está no mesmo patamar de 2010, que foi o melhor ano do PAC. Então, nós acreditamos que, do ponto de vista da infraestrutura do país, nós estamos dando os passos necessários para dar conta dos desafios que esse setor nos coloca para seguir crescendo. Entre as obras de infraestrutura em andamento no Brasil previstas no PAC-2, está a usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará. A ministra do Planejamento garantiu que esta obra é importante para o país e não vai trazer prejuízos para os índios da região. Não há nenhum índio, nenhuma pessoa da comunidade indígena sendo retirada de suas terras. Nenhuma. Não será alagado o PAC-NACIONAL do Xingu, nem um metro quadrado. Belo Monte é eficiente. O Márcio Zimmermann já colocou aqui os dados. Belo Monte não é cara, comparando com todas as outras obras. E ela é fundamental para a gente continuar com a nossa matriz limpa, que é um diferencial enorme para o nosso país, inclusive enfrentar o novo momento de mudanças climáticas, que nós vamos ter muito menos dificuldade, vamos ter dificuldades, mas muito menores do que os demais países. E agora há pouco, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República anunciou que uma comitiva irá até Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, amanhã, para uma visita ao acampamento indígena atacado na sexta-feira. O objetivo é fazer um reconhecimento da situação na região. A ministra Maria do Rosário disse que considera o assassinato do cacique Nízio Gomes um fato grave. Segundo ela, a Secretaria vai ouvir as lideranças indígenas e poderá proteger testemunhas que ajudem a esclarecer o assassinato. 70 instituições de ensino superior que tiveram desempenho insatisfatório na última avaliação do Ministério da Educação vão ser supervisionadas, o que pode incluir o congelamento de vagas e a perda da autonomia para criar novos cursos. Entre essas instituições, 10 são universidades ou centros universitários que apresentaram problemas na avaliação feita no ano passado. Outras 60 instituições de ensino superior que já tinham apresentado desempenho ruim nos últimos três anos voltaram a ter resultado insatisfatório no ano passado. As vítimas de escalpelamento, que têm o couro cabeludo arrancado pelo eixo do motor de embarcações que transportam passageiros, vão receber apoio do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O acordo foi firmado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e a Defensoria Pública da União. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Ana, boa noite. Boa noite, Débora. Bom, cerca de 200 pessoas, a maioria mulheres e meninas que tiveram sequelas graves por causa desse tipo de acidente, vão ser beneficiadas por essas ações. Quem está ao meu lado é a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim, para nos dar mais informações. Boa noite, secretária. Bom, por que foi necessário um acordo como esse? Ainda é muito comum na região ribeirinha da Amazônia esse tipo de acidente? Infelizmente, é muito comum, especialmente nos estados do Pará e do Amapá. Então, a identificação pela Defensoria Pública da União da reincidência desses casos mobilizou o conjunto do governo federal, Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério da Previdência, Fundacentro e, futuramente, Ministério da Saúde também, para a organização de um plano de trabalho, cuja primeira reunião já foi agendada para o dia 2 de dezembro, a fim de que a gente possa tanto abordar ações preventivas de atendimento e de acesso à renda, de acesso a serviços e de alteração deste tipo de acidente. Que tipo de ações, na prática, vão ser desenvolvidas? Tanto na parte de prevenção quanto atendimento? Vai ter atendimento médico, psicológico para essas vítimas de acidente? Então, houve uma mobilização já muito grande. Esses acidentes reduziram em cerca de 80%. Mas é preciso que se mude o tipo de embarcação, cobrindo o motor, orientando os barqueiros para também estacionar de uma forma diferenciada, aguardar que todas as pessoas possam entrar adequadamente. Então, esta divulgação, essa mobilização e conscienciização da população ribeirinha continuará sendo feita. A construção de um outro formato de embarcação e também com viabilidade de aquisição pelos barqueiros, a fim de que isso seja eliminado. O atendimento, tanto do acompanhamento a estas famílias que ficam muito traumatizadas, mas que precisam ser encaminhadas para outros serviços e outros setores, inclusive para o atendimento psicológico na saúde. Elas precisam também de cirurgias plásticas. Estudo está sendo encaminhado pela Defensoria junto ao Ministério da Saúde, também com o apoio do Congresso e de legislações que dêem essa garantia e o acompanhamento sistemático destas famílias e destas comunidades pelas equipes da Política de Assistência Social. Muito obrigada pela participação ao vivo, secretária. Bom, e lembrando que também há a possibilidade dessas vítimas receberem algum tipo de benefício previdenciário por conta do acidente. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça firmaram agora há pouco um compromisso com 21 secretarias estaduais de segurança pública para o enfrentamento de crimes contra a população homossexual no país. A qualificação dos policiais na hora de identificar e tipificar os delitos é uma das ações previstas no compromisso. Outra ação é a possibilidade de registro no boletim de ocorrência da orientação sexual do denunciante. Você sabia que a clonagem de animais pode produzir elementos importantes para a saúde humana? A partir do melhoramento genético, podem ser produzidas proteínas, por exemplo, para a coagulação sanguínea e insulina e beneficiar quem tem diabetes. Após vários meses de estudo e graças à dedicação de até 12 horas por dia de três pesquisadores, a Embrapa deu um salto em tecnologia. Passou da produção de embriões por meio de fecundação in vitro para a transferência nuclear, a clonagem, a partir de células de uma orelha de uma vaca morta. Essa transferência será utilizada para criar cópias de animais com elevado valor genético para melhoramento do rebanho brasileiro. A clonagem pode ser utilizada também para criar animais transgênicos que venham produzir elementos importantes para a saúde humana. Ela também pode trazer benefícios para a sociedade, como uma ferramenta de produção de animais transgênicos, que vão produzir substâncias, proteínas que possam ser utilizadas pelo ser humano quando coletadas do leite de um animal. Por exemplo, como fatores de coagulação, insulina. Significaria que a proteína humana vai ser produzida no leite, que pode ser purificada, isolada e comercializada para que as pessoas que têm uma deficiência, têm diabetes, possam utilizar a insulina para fazer essa correção. A clonagem, que é o desenvolvimento do indivíduo sem a participação de espermatozoide masculino, já é uma técnica comercial no Brasil mas ainda de baixa eficiência, apenas 5%. Hoje são necessários 100 embriões para gerar 5 gestações. O desafio da Embrapa é testar diferentes tipos celulares para aumentar esse número. A gente tem trabalhado com novas formas de congelamento, novos meios para cultivar essas células e fazendo avaliações para realmente descobrir se essas células vão estar melhorando a eficiência da técnica. Até 17 de dezembro, uma exposição no Palácio do Planalto conta a vida do poeta, músico e cronista Noel Rosa, um dos grandes nomes da música popular brasileira. É uma viagem à história do Rio de Janeiro na década de 30. Agora, em dezembro, Noel Rosa completaria 101 anos. O cotidiano do Rio é contado e cantado nas letras de Noel Rosa. Considerado um dos maiores sambistas brasileiros, ele fazia de suas melodias uma verdadeira crônica da vida boêmia que levava no início do século XX. E mesmo falecendo jovem, aos 26 anos, vítima de tuberculose, deixou um vasto legado de mais de 250 canções. Aproveitar que o Noel também trouxe a música do morro para a cidade, e eu falei assim, bom, então a gente pode levar os artistas para dentro do Palácio do Planalto, levar a poesia, a poesia visual. O cenário retrata um típico bar carioca dos anos 30, como os que Noel Rosa costumava frequentar. O espaço, inspirado na música Pierrot apaixonado, traz até a colombina por quem ele sofreu de amor. Daqui, parte um túnel cheio das canções do poeta da vila, ilustradas por vários artistas. Com técnicas variadas de desenho, pintura e escultura, a exposição Compartilhando Rosas traz para o Palácio do Planalto 16 das principais composições do poeta, como um de seus primeiros sucessos, o samba com que roupa. Toda a programação, a ordem das músicas, a palheta de cores, tudo foi pensado para que casasse e fizesse tudo de uma forma geral. A questão de retratar mesmo a vila e o cotidiano de Noel Rosa. A Coordenação de Relações Públicas tem uma missão que é valorizar a identidade nacional. Então, pensamos um tema bastante importante que é o artista Noel Rosa, um artista popular, brasileiro, com grande contribuição para a música brasileira. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.